Uuuuh! Cuidado aí! Cuidado aí! Ih, tá na linha! Tá na linha! Tá pesado, hein! Não, joga... Oh! Bateu! Bateu! Fala, meus amigos, ó! Começando a pescaria, a água tá gelada, hein! Hoje tá eu e o Luiz novamente, hein! Tamo junto! Hoje vamos lá na famosa Pedra do Sapo de novo, hein! O mato tá meio batendo Na verdade, a gente vai ver se dá pra subir nela Porque o mato tá bravo hoje Se dá pra subir, a gente vai lá Se não, a gente cai pra outra ilha aí, vamos ver É porque, às vezes, ó, de longe, parece que tá calmo Mas quando a gente chega de perto, o bicho tá pegando Então vamos lá conferir, né, não, Luiz? Eu acho que dá, mas a gente vai ter que esperar a calmaria, entendeu? Esperar o tempo Quando acalmar, a gente vai É, meus amigos, ó, já andamos um bocado Tamo chegando, ó Agora, é Tem muito cuidado ali na beira daquela pedra Às vezes fica manso, às vezes o mar quebra tudo ali Isso aí Vamos observar ali, ó É, rapaz Vamos parar aqui e vamos ver como é que tá o negócio, hein! Ó a onda, hein! O Luiz já foi lá, ó Ele foi E agora vou eu, hein! Fometeu Opa! A onda A onda grande Esperar a onda passar, ó Aqui é tensa, né? Que se bobear Já sabe, né? Aí Agora acho que dá pra eu ir Agora acho que dá pra eu ir Meteu o pé de pato agora, hein! Olha o motor Olha o motor Olha o motor Uuuuh! Ah, da Rapaz! Cuidado aí, cuidado aí Agora vamos Vou subir aqui Aí, chegamos, ó Ó a pedrinha do sapo ali Tem uns surfistas ali, ó A gente pega uma onda Naquela arrebentação ali, ó Equipamento montado, ó Começando aí com caranguejinho Vamos jogar nesse espumeiro aqui Ver se sai alguma coisa aí Maré tá secando Uma hora boa agora, hein! Vamos ver se o pé está na área Arremesso perto, ó Joguei ali Deixa descer Vamos aguardar aí Ó, ó Bateu, cara! Bateu e não ficou, meus amigos Rapaz, que levada Que levada Que levada bonita, ó Levou o caranguejão todo, ó Vamos lá, ó Ele tá meio amassado aqui Aqui, ó Escadinha Tô deixando a Flicção bem apertada aqui Não travada Mas meio apertada Porque aqui o peixe Costuma correr pra cima da pedra ali Vamos ver se bate de novo Ai, 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 ó Ó o que que veio Não pode faltar, né? A moreiazinha Aqui, ó Vai embora Não volta no meu anzão, não Vamos ver se aqui bate alguma coisa Qualquer coisa eu tô aceitando hoje Deu um pouco de velho É Ó, peguei, Luiz Bateu, agarrou, cara Mas deu uma levada Bateu aí Tá na linha Tá na linha Ele tinha intocado, rapaz Caraca É um peixe forte, velho Ih, ó Ó lá, quem é? Ah, moleque Rapaz Eu falei que tinha batido Ele bateu e foi pro buraco, ó Quer levar pra fritar? Aí, meus amigos, ó Primeiro do dia Tem que insistir, ó Saiu aqui Vamos ver se sai mais Bateu aí não, Luiz? Camarãozinho, viu? Rodei, rodei, rodei Até que eu tirei o dedo Finalmente Luiz também já pegou uma Boca de velho ali, né, Luiz? Tá na expectativa do baiaca aí Ó, joguei pertinho aqui, hein? Será que saiu outro, Luiz? Ó É, meus amigos, ó Outro dia a gente tava lá no sapo Pescaria continua agora Aqui na ilha da Mona Ó, o mato tá batendo muito Tá perigoso Vamos tentar pegar uns peixinhos aí Pra lá tá muito perigoso, velho Atravessa esse negócio aí, não Cuidado aí, mano Vou bater um gig nessa espuma aqui, ó Tamanho dessas ondas aí, ó É, ó O mato tá batendo muito Tá difícil, ó Não tá dando pra tirar o oriço direito Nem sururu Vamos ter que usar carnada Aí tinha um pedacinho de peito de frango ali, ó Então botei um azolzinho pequeno Vamos pegar umas iscas aqui, ó Nesse buraquinho aqui Pegar a Maria da Toca O berezinho que bate aí A gente vai fazer de isca Vamos atravessar ali, ó Vamos pescar ali de cima daquela pedrinha lá, hein Vamos ver se a gente pega umas iscas aqui, ó Já peguei, na verdade Já peguei duas, né Vamos ver se bate mais Tudo nesse buraquinho aqui, ó Perto das pedras, ó Já tá batendo mais, hein Ó Ficou Ai, soltou Filha da mãe Ó Aí, ó Tá vendo Essa aqui, ó Essas Maria da Toca aqui Vai virar tudo isca Já tem duas aqui Lembrando, pessoal Esse peixe não cresce, tá Fica um pouquinho maior do que isso Vê se pega mais isca aqui E vão atravessar Vamos lá Tá pesado, hein Eu acho que é o baiaca, Luiz Eu acho que é o baiaca A linha folgou Tira sua linha aí, fazendo favor E é ele mesmo, Luiz E é ele mesmo Mudamos de ponto Será que minha câmera tá ligada aqui? Fez um barulhinho Acho que tá, hein Foi naquela hora que tava batendo Falei, rapaz Ó o baiaca aí, ó Vem Vem Ah, garoto Aí, pessoal, ó Mudamos de lugar Valeu a pena Pescaria de ontem Saiu só uma pita no cabo E os verezinhos De hoje já começou Salta aí Não, joga ele Ó, bateu 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 um peixe aqui Ficou Será que é baiacu? Não sei não, velho Rapaz Mas tá sem aço, Luiz Tá sem aço, mano Que que é isso? Vamos ver o que que é Rapaz Ó Ah, rapaz Olha o tamanho da cocoroca Um atrás do outro, ó Tava tirando a isca ali, ó No peitinho de frango Esse foi E na outra foi na carnadinha de moreia Que nós pegamos lá, hein Aqui, ó As moreinhas Já funcionaram, viu Pegamos a moreia ali Virou o baiaca Simbora Vamos ver o resultado, ó Vamos arrumar aí de novo Caraca, Luiz Parece que tinha batido na sua Ó, bateu, Luiz Bateu, bateu Bateu Uh, rapaz Os peixinhos estão na área aí, ó Jogar longe Ó, bateu de novo, Luiz Tá batendo, velho Você vai perder o peixe Vai Ah, essa ferradinha Sua fraquinha aí Ficou Tá vindo? Deve ser o baiaca, velho Deve ser o baiaca, mano O tamanho da coroca, bicho Rapaz, bitela, hein Ó o tamanho Da coroca Tiradinha no toque, hein Show, hein Tô ali no aguardo também Vamos ver se bate mais, ó Na... Ah Tô cansado, hein Na minha última pescaria de baiacu Eu fiquei devendo a limpeza dele A galera me cobrou e esqueci de mostrar a limpeza do baiacu Vou mostrar pra vocês agora aqui Essa partezinha aqui, ó Está liso E vem, ó Cortando essa pele até na boca dele, ó Essa pele que tem uns espinhos, ó Tá vendo? Vem cortando, ó Vem cortando Faca não tá muito, muita molada não, mas Dá pra limpar Até na boca dele, ó Tchau, ó Tá vendo? Essa barriga dele aqui, ó Cheio de espinho Chegoso mesmo Aí eu pego o baiacu, ó Mostra aqui, Luiz Aperta aqui, ó Vendo aqui pra baixo, ó E puxo E puxo Essa entranha toda dele, ó Tudo junto, ó De uma vez só, tá vendo? Mostra aqui, Luiz, ó Sai tudo de uma vez só Acabou Viu que rápido, ó Ó o fel dele aqui, ó O veneno Essa bolsinha aqui, ó Verdinha Às vezes Esse fel vem vazio Mas não é porque está estourado não, tá? Você verifica se está estourado ou não Porque às vezes ele vem cheio Às vezes vem vazio Alguma coisa aí que Sangue me explicou, mas eu esqueci Aqui, ó Fígado dele Tem muita gente aqui no estado Que come o fígado dele também, ó Muita gente que bota o fígado dele na muqueca É o fígado do baiacu Esse fígado aqui, ó É bater na água Os passarinhos vêm comer Eu levo ele pra casa assim, ó É... A... A pele Conserva a carne dele no freezer Pescaria rendeu O Luiz pegou um monte Pega ali Coroca ali, Luiz Olha aí E só Só coroca grande Isso aí, ó De edifício Mas batendo Exploramos essa pedrinha aí E deu bom, ó Não perdemos a viagem não Mas é isso aí, meus amigos Até o próximo vídeo Juntar as coisas E meter o pé Valeu, Luiz Tamo junto Valeu, até a próxima Valeu